Eu, Yasmin, estou aqui para compartilhar a minha experiência com o Secando em 28 Dias. Mas antes, nesse rápido vídeo, eu quero falar algo de utilidade pública, gente. O que acontece? Eu sei que vai ajudar a você e milhares de pessoas a tomarem mais cuidado ao fazer compra com emoção pela internet. Quando eu estava pesquisando o método para emagrecimento, eu vi um anúncio no Instagram sobre o Secando em 28 Dias. Só que, assim, na hora eu não dei muita bola, só que eu acompanhar alguns influenciadores do meu Instagram, algumas influenciadoras, eu vi os stories de uma influência que eu acompanho e falando muito bem desse e-book. Só que o que acontece? Isso me chamou muita atenção e eu estava precisando emagrecer, então eu acabei comprando na emoção. E por um site que eu pesquisei no Google lá, fui correndo lá, pesquisei, nem vi se era site verdadeiro ou não. E resumindo, eu acabei comprando e o produto não chegou. Então, assim, eu tentei reclamar, né, mas sem sucesso, né, e quando eu fui ver o produto ele não chegou, né, e quando eu fui perceber, eu tinha comprado pelo site falsificado. E, assim, ainda depois de alguns dias, né, fizeram duas compras no meu cartão, ou seja, clonaram o meu cartão e tive que bloquear e fazer um novo pedido. E como eu queria muito testar o Secando em 28 Dias, eu mandei, né, uma mensagem para a influenciadora, né, sobre o produto, a influenciadora que, no caso, eu tinha visto antes, né, E, por sorte, ela me respondeu e me enviou o link do site oficial, né, do Secando em 28 Dias e dessa vez eu consegui adquirir e já estou usando há 15 dias o método e já tive ótimos resultados. Já tentei de tudo para emagrecer, já tomei aqueles chás mirabolantes, aqueles chás ruins, suco detox e nada funcionou comigo até hoje, né. E, assim, né, somente ao adquirir o Secando em 28 Dias e em tão pouco tempo eu já estou tendo resultados. E estou surpresa, né, com os resultados rápidos que eu estou tendo. E, assim, né, a dúvida que eu mais tinha era se o Secando em 28 Dias realmente funcionava, né, se era confiável esse e-book. E, como eu te falei, né, eu estou tendo ótimos resultados em tão pouco tempo, mas vale a pena lembrar, você não pode cometer o mesmo erro que eu cometi, né. Então, assim, eu me senti na obrigação de vir aqui e alertar, mesmo sem saber gravar vídeo, né, e falar, assim, um pouco dos meus resultados, né. E, ao mesmo tempo, te orientar para quando você for comprar, comprar somente pelo site oficial do produto. O site oficial do produto liberado e aprovado pela Anvisa, gente, pelo amor de Deus, é esse aqui que está no comentário fixado, tá bom? É no link que está aqui abaixo. Esse é o site oficial, não comete o mesmo erro que eu cometi, tá bom? E você não precisa se preocupar, tá bom? Porque foi pelo mesmo link que eu comprei e obtive acesso, né, a todas as informações, né, para poder emagrecer em apenas 28 dias. Então, é isso. Espero mesmo que eu tenha, que você tenha gostado do vídeo, né, e que eu tenha tirado todas as suas dúvidas sobre o Secando em 28 Dias. E eu espero que ele possa ser útil para você também, assim como foi para mim. Não perde mais tempo, gente. Adquire logo o seu também, porque pode ser, né, que o valor aumente, porque está um precinho, assim, maravilhoso. Então, pode ser que o preço aumente ou mude algo lá, né. Então, assim, como eu disse e volto a dizer, para alertar vocês, o site oficial é esse que está no link aqui abaixo, tá bom? Então, não perde mais tempo, tá bom? Para realizar a sua vontade de colocar aquela roupa que você já não consegue colocar há muito tempo e tantas outras coisas, né, aumentar, melhorar a nossa autoestima, que isso, com certeza, é o melhor de tudo, né. É maravilhoso isso. Então, é isso, gente. Espero que você tenha gostado, que eu tenha tirado todas as suas dúvidas. O link está aqui abaixo, tá bom? E beijos! E beijos!